Dense se souber 2022. Segura as meninas do Tiktok, e o Livio vai mandar, vai devagar, vai devagar, vai devagarinho, começando a revolar, vai devagarinho, começa a flexionar, vai devagarinho, vai devagarinho, vai devagarinho, vai devagarinho, ela é um morango aqui do Nordeste. Ela é um piqui aqui de Goiás, é o jacaré, é o jacaré, é o jacaré, cê tá gostosinho no colinho do papai. Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu tchucu nela Tchucu tchucu nela Vem jogando a raba Vou fazer tremer as férias Tchucu tchucu nela Só naquele beat Gosta assim Gosta, 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 gosta Desenbola, bate Joga de like Devagarinho, 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 devagarinho Mete bala, te amo Cheirosa, te amo Mete bala, te amo Te amo, te amo É uma porra nenhuma Só quer estoquei meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar, pulei suco Só fode comigo Viguem solteiro, agora ninguém me segura É só cachaça ping puta É só cachaça ping puta Olá Eu vou com carinho Ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca Ela gosta que nós é vida louca Ela ama que nós é vida louca Eu vou com carinho Ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca Gostei É? Droga na minha cara, vai Para e venda, joga bem Desliza Rebolando daquele jen Futo gostoso Para e venda, joga bem Desliza Rebolando daquele jen Droga na minha cara, vai Aqui na penha tu fode com a beli Lá no pobre Ele é do toque Bota o balão pra subir Espirro, lança pro alto Quem mandou se apaixonar Pelo abdô de dentro O hipnô, ele bem Pico de batia, ele bem O hipnô, ele bem Pico de batia, ele bem O hipnô, ele bem Pico de batia, ele bem Eu só quero te ver sentado Que carinho me olhando Chama o fogo do malandro Que carinho me olhando Que eu vou te empurrando Vou te empurrando E olha com essa cara pra eu sair Ah, ah, quem mandou você contar pra todas Que o braço pega por ladão Ah, ah, a gente deixou de puta e o taco foda E levo todas pro colchão Podes pra não respirar These other girls are tempting But I'm empty when you're gone And they say, do you need me? Do you think I'm protected? Do I make you feel like you're dead? I'm like, no, that's really close Oh, I think that I found myself a cheerleader She is always right there when I need her Bye 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 Obrigado.